Estudo 9 A verdade sobre a morte O que acontece a uma pessoa depois da morte? Hoje, no mundo cristão, há muitos ensinos sobre o estado do homem na morte. Alguns creem que os bons, quando morrem, vão direto para o céu. Se não forem pessoas boas, terão um período de férias no purgatório, ou irão direto para o fogo do inferno. Outros acreditam na reencarnação. Vejamos então o que a Bíblia diz. Antes de compreendermos o estado do homem na morte, precisamos compreender sobre a origem da vida. O homem é formado por dois ingredientes. Pó da terra e fôlego de vida. A união desses dois elementos resulta em vida. Gênesis, capítulo 2, verso 7, declara. Então formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra. Ele soprou nas narindas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. É importante notar que o homem, ao ser criado, não recebeu uma alma, mas se tornou alma vivente. Isto significa que quando falta um desses dois elementos, pó ou fôlego, a alma morre. Ezequiel afirma claramente em seu livro, no capítulo 18, verso 4, A alma que pecar, essa morrerá. O ensino da imortalidade na alma não tem fundamento bíblico. Primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 16, afirma que Somente Deus possui imortalidade e habita em luz inacessível A quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Gênesis 3, verso 19, afirma Porque tu és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes 12, verso 7, diz que por ocasião da morte, o pó volta à terra como era E o Espírito volta para Deus que o deu. O Espírito que lhe deu na criação foi o fôlego de vida. A palavra Espírito, que vem do hebraico nefesh e do grego huash, é empregada mil e setecentas vezes na Bíblia. Algumas vezes traduzida por fôlego e outras por Espírito, podendo ser usadas alternadamente. Portanto, Espírito, na Bíblia, nunca se refere a uma entidade consciente desencarnada. Pelo contrário, Davi afirma Os mortos não louvam ao Senhor nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, verso 17 O homem, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, diz E o Senhor Deus lhe deu esta ordem De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que der a comeres, certamente morrerás. Deus declarou claramente Morrerás Foi Satanás, através da serpente, quem declarou É certo que não morrereis Essa foi a maior mentira do universo que se mantém até os dias de hoje Adão e Eva conheciam apenas um mundo cheio de vida e a morte era um mistério Eva desobedeceu a Deus Comeu do fruto proibido E o deu a Adão Como resultado, o que Deus disse se cumpriu A morte, a dor e o sofrimento passaram a existir Após o pecado, herdamos uma natureza egoísta que não tem prazer em estar na presença de Deus O que a Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte Lemos em Eclesiastes 9, versos 5 e 6 Os vivos sabem que hão de morrer Mas os mortos não sabem coisa nenhuma Nem tampouco terão eles recompensa Porque a sua memória jaz no esquecimento Amor, ódio e inveja para eles Já pereceram Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma Portanto não podem se comunicar com os seres vivos e nem os vivos com eles A pessoa quando morre permanece na sepultura em um estado de inconsciência Jesus considerou a morte como um sono Antes de ressuscitar a Lázaro afirmou Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas vou despertá-lo Jesus representa a solução para a morte em João, capítulo 5 Versos 28 e 29 Não vos maravilheis disto Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo que ocorrerá após os mil anos O que receberão aqueles que participarem da primeira ressurreição a ressurreição da vida 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53 declara Eis que vos digo um mistério Nem todos dormiremos Mas transformados seremos todos No momento Num abrir e fechar de olhos ao ressoar a última trombeta A trombeta soará Os mortos ressuscitarão Os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade E que o corpo mortal se revista da imortalidade Desde que o homem pecou Perdeu a imortalidade Mas por ocasião da segunda vinda de Cristo Os que o aceitaram como salvador Receberão a dádiva da imortalidade Conquistada por Jesus João afirma E o testemunho é esse Que Deus nos deu a vida eterna E esta vida está no seu filho Aquele que tem o filho tem a vida Aquele que não tem o filho de Deus Não tem a vida Cristo promete que o vencedor De nenhum modo Sofrerá o dano da segunda morte Aqueles que aceitam a Cristo E a salvação que ele traz Experimentarão alegria Indescritível Por ocasião de sua vida Desfrutando felicidade eterna Passarão toda a eternidade Em companheirismo com seu Senhor E salvador Continue ouvindo a voz de Deus E seguindo a sua palavra E desfrute pela fé A esperança da imortalidade